Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, sou um advogado português e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a nacionalidade portuguesa através do marido. É possível ou não é possível receber a nacionalidade portuguesa para um esposo de um português? Sim, hoje é possível porque a lei mudou, para que você possa ser português. Então, o que precisamos fazer primeiro? Precisamos registrar o marido em Portugal. Deve ser marido por mais de 3 anos. Também ajuda se você tiver crianças portuguesas. Não digo que as pessoas que não tiveram crianças portuguesas podem ser portuguesas, mas ajuda o seu casamento. Quando o marido é registrado em Portugal, você pode aplicar para a nacionalidade portuguesa. O processo vai levar cerca de 15 meses e, quando é feito, você pode aplicar para o seu português português. Quando você tiver o português português, não há mais visões. Você pode viajar muito fácil para muitos países na Europa, mesmo para os Estados Unidos e Canadá. É muito mais fácil. Então, para mais informações, você pode me enviar um e-mail e, quando é possível, eu vou responder. E para mais informações, você pode também subscrever o meu canal e assistir meus próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!